Bom dia, irei mostrar a vocês aqui um enxerto que eu fiz na parreira e fiz vários em dois porta enxerto porém só um vingou o outro saiu não vingou e saíram os galhos que é da da parreira ela é como é que se diz foi plantada da semente né e não está segurando o cacho nenhum ali eu fiz os enxertos porém um deu certo e os outros não deram vou mostrar vocês aqui um que eu fiz agora agora não o tempo que eu fiz ele já está com um cacho dois cachos um próximo do outro eu eliminei e deixei isso aqui e o porta enxerto esse aqui aí eu fiz dois enxertos fiz esse aqui eu abri no meio né e fiz fiz esse aqui e fiz esse outro esse outro aqui foi o que vingou germinou tá bonito botou um cacho e tem a ramagem está muito bonita a ramagem dele deixando aqui já está com mais de três meses eu vou tirar essa negócio que eu botei vou tirar agora para poder ver se não estrangula né essa parte aí mas está muito bonito de vez em quando saem uns galhos aqui aí eu sempre estou eliminando ele que é para ele não perjudicar a rama dele e a ovo esse cachinho de ovo que está aqui irei mostrar agora o outro que eu fiz foi nesse outro pé aqui o porta enxerto o cavalo né que falam eu fiz aqui as mudas mas não vingou tá aqui não vingou esse outro também não fiz um outro aqui em cima aliás mais um aqui tem um galho mas não é da do enxerto saiu esse galho aqui mas não é do enxerto e fiz outro aqui também que até desse aqui que já até já eliminei já tirei aqui ó não vingou vou fazer outra outra enxerto vou cortar de novo vou pegar outra muda na casa do meu irmão tem que eu peguei lá e vou cortar vou eliminar aqui de novo para ver se pega mais um uma uva pega mais esse pé não tenho prática não tenho experiência nenhuma só curiosidade e fiz e o outro deu certo esse aqui não deu tem muita folha mas essa daqui foi plantado é o resto da semente ele bota os cachinhos mas não segura em poucos dias ele está ele está amarelo e não segura nada não fortifica tenho esse outro pé aqui foi um amigo que me deu esse aqui esse aqui é de enxerto foi de enxerto esse aqui é o que eu ganhei de um amigo está muito está bonito já está subindo ele estava mais bonito mas outro dia um caçaco subiu aqui os cachorros tentaram pegá-lo e terminou prejudicando o pezinho de uva eles se machucaram bastante quebraram até uns galhos que estavam saindo aqui mas está bonito ali tem um pé de acerola fiz a poda nele hoje que estava muito assombrado na parte de baixo podei ele bastante para sair mais aquela parte de baixo irei mostrar agora uma outra um outro pé de um pé de caju anão aguardo um momento vou dar uma pausa esse é o cajueiro anão estava com muitos galhos baixos batendo no chão e hoje também fiz uma poda nele ele estava muito baixo é um cajueiro anão porém ele bota muita flor mas não segura não segurou caju nenhum já botou duas duas cargas já floresceu duas vezes e caju que é bom nada não segurou nada então nessa altura é um anão que já está na altura boa o tronco dele já está bastante grosso e hoje também fiz uma poda nele tem muito galho como eu já falei muito no chão até tem aqui também um pé de laranja pocã essa laranjeira está bonita mas está novo também não não floresceu ainda tem também esse outro pé de acerola também fiz o mesmo jeito pôdei ele na parte de baixo dos galhos e deixei só essa parte de cima para ele tirar mais a sombra que ele estava muito assombrado da parte de baixo e fechado estou com essa área aqui estou pensando ali na frente tem aquele capim capim elefante que é para fazer ração para os bichos porém não estou usando está muito bom o tempo aqui no nordeste muita chuva e não está precisando fazer ração e o capim está todo ali tem essa parte aqui que foi uma parte do silo esse aqui branco é um silo que tem aí que nem foi usado todo também e essa outra parte onde está aqui esse capim essa grama eu vou passar o veneno nele e vou arar e vou plantar cana porque penso em futuramente acredito que o ano que vem eu compre algumas vacas para criar aqui e tirar o leite para o consumo de casa e o excedente vender vender para a fábrica de queijo já tenho os garrotes final do ano estou vendendo e acho que vou mudar ao invés de só os garrotes vou criar umas vacas de leite e vou fazer aqui o plantio de cana para quando fizer a ração a gente coloca umas canas junto que o gado gosta muito e aqui é darei uma pausa agora para mostrar a vocês o outro pé de laranja polcã aqui é o outro o pé de laranja polcã também está bonito veja como ele está bonito mesmo ali aquela casa ali é de um irmão meu que mora em Maceió ele está construindo ainda não acabou ainda precisa fazer o rebuco e o piso da casa o alpendre também deu uma paradinha esses dias mas acredito que logo logo ele volta a fazer de novo o que falta da casa eu tenho aqui também um pé de graviola esse pé de graviola ele já frutificou algumas vezes porém quando eu viajo que vou a Maceió que volto elas tem amadurecido às vezes eu passo 15 dias lá ou até mais quando eu chego elas já tem caído no chão e os bichos aqui aproveitam ela já está de novo com ó não quero frutificar já está abrindo as flores ali e do outro lado já tem uma graviola ali do outro lado tem graviola tem aqui também ó aqui também já tem os frutos não está focando bem mas dá para ver aqui tem aqui tem ali embaixo aquele galho ali aqui já tem um fruto aqui isso aqui é um fruto tem aqui assim já tem um fruto já bem maiorzinho então irei mostrar agora a vocês o pé de sim tem outro ali lá em Apocã mais um pé tem um pé de coqueiro ali e mostrar agora a vocês o limão siciliano esse aqui é o limoeiro siciliano tem alguns frutos e está cheio de flor está bem florado está bem florado aqui ó as flores tem aqui já um um fruto tem outro aqui tem outros ali tem bastante tem bastante já levei bastante para Maceió lá para casa também dei os colegas tem aqui ó um grande tem outro ali ui aqui ó aí eu botei essa caixa d'água em cima de uns tijolos mas quando eu cheguei os tijolos quebraram e a caixa d'água foi ao chão por sorte não quebrou a caixa né e essa caixa d'água é para fazer irrigação no verão dessas fruteiras vou fazer irrigação com a botejamento porque no verão sofrem muito com a falta d'água a terra seca demais esse limoeiro mesmo ele fica quase morto amarela umas folhas todas cai muita a gente vagoa bota a água mais ele eu acho que a água não é suficiente para descer para raiz embaixo aí ele sente muito por isso eu vou fazer essa irrigação por gotejamento tem uma caixa d'água tem lá que puxa a água do poço e vai vir eu acredito que vai melhorar porque a água do poço também não tem cloro e eu acredito que será melhor para eles por enquanto é só eu agradeço a todos que assistiram os meus vídeos não esqueça de dar um like e que Deus abençoe a todos vocês a todos nós também vou me incluir nessa amém até mais e aí e aí e aí e aí